Fala galera monstra, tudo tranquilo? Sinistrão aqui com vocês, com a coluna quebrada, ai meu Deus do céu Continuando com o nosso joguete louco, coisa de doente mental, que buga o cérebro meu, já tá bugado né Manual Samuel, toda vez que eu vou falar manual, eu já praticamente automático já falo manual cara Pra vocês verem como tá a situação da bagaça Então, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso joguete louco A gente precisa ir falar com o dono da empresa, que seria o nosso pai né E ela falou pra pegar o elevador, é pra lá, será? Imagina a desgraça, opa a coluna, calma, opa, tigri tigri tigri, só dando aquela, aquele espacate Tá bom mano, não é pra cá não, respira Opa, dá aquele, aquele espacate bonito Não esquece de respirar, ô Sam Puta merda, você começa a embolar todos os Os comandos Pisca Vamos pra cá Puta, quebra a coluna aí Vamos pegar o elevador A música de elevador A música de elevador A música de elevador A sensação de produtividade E não perguntando perguntas Puta merda Todas as interações de Sam com o seu velho Há recentemente foram reduzidas a mesmas curtas em seu ofício Vamos lá Dá pra botar uma magoinha, não Sensor do Samuel Quase que eu morro de Dá pra falar com a mulher? E aí tia, não né, não preciso Eu sou O pica das galáxias, né mano Sou o filho do dono da bagaça, então Olha aí o meu bagulho voando lá Ih caralho, minha coluna Olha aí, o cara tem uma mini-pisa de mini-golf, né mano E aí papai Nossa senhora, olha o quadro Tá, ele tá bravo porque eu sempre tô atrasado pra trabalhar Ih, eu tenho que trabalhar pelo meu dinheiro Puta merda Fudeu Agora a gente vai ter que trabalhar Tipo, num bagulho de Deixa eu dar um Olha meus bracinhos balançando Mas a gente não vai ter que dirigir de novo, né Ô desgraça de dirigir Parece que eu tô de fralda, mano Pisca Pisca Isso Ele falou que eu tenho que ir lá no porão, né Pra trabalhar no Conquista Alcançada Ok, papa Isso é lefidium É um material raro É um ingrediente, né A chave e ingrediente Pro sucesso da empresa Tá, parece que é um material raro que É usado Progresso da Conquista Charity Driving Story É um Parece que é um material usado pra dar energia, né Pros robôs Com certeza vai dar alguma merda aqui, né Mano Não, filho Levanta E o E o esqueleto A morte Dando um kickflip Deixa eu achar uma outra bolinha aqui Caceta O bagulho cai, mano Olha lá Com certeza se eu for ali Vai dar bosta Mano Mano Que louco Não Na coluna Ai Abri um espacato Pra dar aquela alongada, né Antes de trabalhar É muito importante Aê Dois dias sem acidente Meu Deus do céu É muito botão pra você lembrar O que tem que fazer Puta Eu tenho que colocar dois, velho Aqui no Do grandão Vai dar alguma merda Nesses robôs grandão Fica vendo Opa Calma Minha coluna Será que não dá pra Calma aí Não, pera Aqui Vira Respira Pisca Será que dá pra usar Dois Pegar dois de uma vez Aqui Não Relaxar meu corpo Dobrar meus Joelhos, né Puta merda Calma aí Calma aí Agora fodeu Cara Como que eu vou Puta Puta Tem que correr Pra cá Pegar o Troço Aqui E correr Ai Vai acabar Mal tempo Porra Não fecha Não Puta Mera Pisca Nossa Senhora Velho Porra Não Velho É você Não Caralho Puta Merda Pro outro lado Velho Pra que agora Minha visão Fica Fodida Com É muita coisa Pra lembrar Pera aí Eu vou Vim aqui Primeiro Oh Meu Deus Eu vou Pegar O O Breguenites Aqui Aê Agora a gente Volta Caveira Nem pra ajudar Mano Porra Caveira Não faz Uma Pra ser Lembrado Eu tô apertando O botão Certo Só que ele Não vai 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 Mano Ô Meu Deus Ô Ai Você Tá De Brincadeira Caralho Olha isso Velho Que desgraça Mano Ai Cara Não quero Nunca Encontrar Com essa Morte Aqui Pior que Eu aperto Os botões Direitos Só que O bagulho Não Olha lá Coluna Vou respirar Na hora Que eu chegar Lá Olha lá Puta Merda Na hora Que você Tá chegando Puta Merda Foi Agora eu Respiro Nossa Já pisquei Mais de 1500 Vezes Aê Deixa eu ver O que que tem Pra esse lado Aqui Tem água É Vamos tomar Uma aguinha Puta Joguei na cara Velho Eu joguei Eu joguei Água na cara Mano É lógico Pra dar aquela Né Aquela refrescada Porque o estresse Tá foda Aê Agora a gente Engole Isso Toma mais uma Aqui Que eu tô Uma cê Desgraçada Joguei Joguei Por cima Das costas Que é pra Dar Sorte Né Quem nunca Ouviu Falar Jogar sal Por cima Do ombro Ali Que é Pra espantar Os Os Mó Agoro Eu fico Me perguntando O que acontece Se eu ficar No meio Da porta Na hora Que ela Fecha Né Vai Fih Morte Desgraçada Por que Que eu não posso Pegar Já duas Né Ao mesmo Tempo Pô Nossa senhora Pior que você Ele cai Assim Tipo Na hora Errada Tá ligado Vai Vai Mano Eu tô apertando O botão Certo Cara Passei Não importa O que eu passei Eu posso dar um kickflip Daquela Em cima Daquela Caixa Puta Mera Tô vendo Kickflip Que você mandou Pra Foder Minha Vida Pra Variar Nossa senhora Jogou Todo material Em cima De todos Os robôs No porão A revolta Dos robôs Agora Ah Meu Deus Vai lá Já explodiu E eu tenho que sair Pra cá Vou fazer o seguinte Então Vamos pegar Água Que eu tô ligado Vai não é Tomar uma aguinha Não Fih Pra lá Pra Pra lá Isso Ha Moleque Prendi a respiração Vamos embora Daqui Mano Tá Louco Sai da frente Ô caveira Filha De uma Égua Estamos Ferrados Pessoal Alguém Colocou muito material Nos robôs Agora Agora Todos eles São Conscientes Estão Indo pro Orfanato Do Do Cogumelo Tem mais de 300 Crianças Tá bom Fih Vai Vamos Salvar o mundo Mesmo Com a coluna Quebrada A velha Ia falar que ela podia fazer Vai galera O médico tem um doutor O cientista ali Tem um rasgo na cabeça Falei que ela ia Em algumas horas Ai que filho da puta Você não tá Sozinho O pai dele Duvidava Que ele não sabia Que ele podia fazer Alguma coisa Desse tipo Conquisa alcançada Tudo Nos dias de hoje Funciona Nossa Agora a gente tem um robôzão Mano Nossa A gente também cai Atira Atira Mas a gente não precisa Respirar Agora E aí Como que eu atiro Ah tá O D pra O D pra Atirar Vambora Atrás desses robôzão Do mal Aí Minha amiga Vai dar merda Ó Profissa Nisso Ah não Pra mudar Pro míssil Kabum Vixe Marinho Um espacate Pra comemorar Preciso piscar Eu esqueço de piscar Porque não é uma coisa Que a gente Imagine que Que seja útil Piscar Que tal Tá Jogar o O caveirão Tipo Por cima Pra ele Abrir a porta Você me fudeu Né Vamos ver aqui Toma aí Seu otário Toma essa Eu vou estar vivo Obrigado Deus Você foi só pra você O que é Se eu Eu só Calma aí que eu não quero jogar o... WTF eu tô... Eu tenho que usar o A... Ah, tenho que usar o A como escudo. Porra, aí você... Nossa, olha eu atirando em tudo. Ae! Mano do céu, olha quebrou a coluna, caiu... Tô aí destruindo a cidade. Tô aí destruindo a cidade. Mano velho, que tortura que é esse jogo. Ó, arruma meu robô aí, tá? Com a vida... Zoada ali, ó. Como que vai? Ah, eu... Com o X eu ando pra trás, mano. Ah, eu tenho que jogar a morte pra poder distrair o... Pera aí, aí sim fode, cara. Calma aí. Pera aí, aí sim fode, cara. Calma aí. Ai, eu tenho que respirar, calma aí. Tem que respirar, tem que piscar, tem que controlar o robôzão, atirar, defender, andar. E dar um espacate. Não. Porra, velho. Porra, velho. Coluna, coluna. Nossa, acertou... A casa do tiozinho ali. Calma aí, vamos dar aqui, pô. Saiu um tiozinho. Pera, pera, pera. Eu não estou pronto, eu não estou pronto. Porra, eu apertando os botões tudo errado, mano. Porra, eu quero andar mais pra frente, eu não estou vendo. Lindo, cara. Caraca, que dificuldade, mano. Pisca. Levanta. Levanta. Eita merda. Nossa, na hora que ele consegue... Ele chuta. Ele perde. Nossa. A coluna dele baixou bem na hora, velho. Aê, aleluia. Aê, aleluia. Aê, aleluia. Aê, aleluia. Aê, aleluia. Aê, aleluia. Calma aí, tem que jogar a morte lá. Aê, aleluia. Que ruim. Ahahahah. Aê, aleluia. É, aleluia. Não, não, não. Aê, aleluia. Aê. Mó, não. O que é isso? Nossa senhora! Eu sei que seria legal se você pudesse jogar carros por aí, olha que filha da putagem. Nossa senhora, olha a galera, mano. Nossa senhora. Saiu um hipster de dentro da casa ali. Mano, que bagulho louco, velho. Tá bem na hora. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Por que ele não está indo, cara? Porra, que... Bem na hora, velho Ele soltou a morte Vamos lá, pelo menos eu não, entre aspas, morro, né? Putz, atirei de novo, bro, mesmo Ae, pelo menos o mais chato já foi Vomitei, mano Eu vomitei, cara Ah, velho Minoso esse Picho chato, velho Olha, eu atirei bem na hora, hein Que safadeza, hein Ah, eu apertando o D e o bagulho não vai Putz, merda Ô, caralho, coluna Putz, na hora ele defendeu Nossa, tá difícil o negócio, hein, mano Tô destruindo a cidade inteira, praticamente Nem precisa dos robôs Isso, abre um espacate Isso, um foi Agora eu tenho que jogar a morte no... Respira, pisca Porra, velho Pelo menos a morte tá se ferrando um pouquinho, né? Vumitou Ah, mano De novo, cara De novo, mano Que difícil Toma aí, então Uma bazucada Bem na hora ele vai e deita a cabeça, tá ligado Toma aí Nossa senhora, mano Que tortura, velho Que tortura Ô jogo Maldito Mas então O vento muda a direção Nossa senhora Boss Nossa Pensei que ia acertar o orfanato Nossa Pensei que ia acertar o orfanato Sam Tem que pensar rápido Ih, fugiu Anda Anda! Opa! Olha o meu videogame aí, ó. Flight Rooster. A galinha voadora. Ou galo voador, na verdade. Toma na cabeça. Finish. Finish her. Fatality. Olha, fugiu. É até ligueado, mano. Ixi, vai pegar o orfanato. Vai nada, mano. A molecada só brincando. Tem um isoladão ali. E agora, moleque? Puta merda. O orfanato foi pro saco. 300 órfãos vão pro céu. Pelo menos é um lugar melhor. Falou que o satã não vai ficar feliz. Eu não sei o que veio por mim. De qualquer forma, vamos continuar a história, não é? Meu Deus do céu. Vimitando a terra. Conquista alcançada no Child Left Behind. Uma criança fica pra trás. Então ele chega. O anjo das estrelas. O anjo das estrelas. O espírito do mal. O rei do inferno. Beelzebub. Satan. Capiroto. Mochila de criança. Pata rachada. Tá pegando. Vou. Tem um cabacoso. As coisas satãs. Brágo, brágo, brágo. Como um flá. Isso é uma... sim, uma boa coisa. Então, eu ouço que você matou 300 cabelos cabelos. Matou, eu fiz. Eu estava passando o tempo enquanto isso aconteceu, sim, mas... E eles eram muito jovens para morrer, então... Eles não estão até mesmo indo para a casa. Eu posso te pagar! Eu tenho 300 cabelos. E onde você conseguiu 300 cabelos, se você não pegou eles para mim? Você está enrascado. Você está enrascado. Basicamente, o Satan falou que ele matou ali 300 almas inocentes, né? Porque elas eram muito novas para elas terem algum pecado, né? E aí uma morte falou, ah, eu posso te pagar essas 300 almas, né? Com o serviço que eu faço de fim de semana e tal. Mas é daquele jeito. Bom, galera, mas é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi mais longo que os outros. Porque eu não queria cortar, né? Para não quebrar aquela... Aquela alegria nossa, né? Mas daquele jeito eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Respira. Não esquece de respirar e piscar. E no próximo vídeo, então, a gente continua aqui com a nossa aventura com a coluna quebrada. Daquele jeito, beleza? Então, Sinistro se despedindo. Um grande abraço para vocês. Valeus. Fui. 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 Obrigado.